E salve, salve rapaziada, veterinária, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, mano, eu coloquei aqui um trechinho, né, pra vocês verem meu rosto Já que o vídeo é eu montando um boneco, eu acho que vale a pena vocês me conhecerem aí Mano, eu vou tá mostrando aqui, ó, fiz o... ai, calma, fiz o low aqui, rapaziada Bonequinho ficou até que da hora aí, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, beleza? O próximo browser que vocês querem que eu faça, e também deixem a nota aqui pro meu low Que o low ficou da horinha até, vai É o que, low? Você tem alguma coisa pra falar pra eles? Ok, fala aí Quem não deixar o like, nunca vai me ter Que isso, low? Ouviram, né, rapaziada? Deixa o like aí, senão o low vai ficar bravo, família É isso, rapaziada, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais aí também Se inscrevam no canal se vocês ainda não foram inscritos Ative o sininho das notificações E bora pro vídeo, doidão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.